Imagina que carro que se enfiou aí no meio, tinha um ali perdido, viu? Olha, isso aqui. Isso aqui até sai do caminho, olha. Tendo liberar, né? Nossa. Aqui, olha, suave, mano. Ninguém tem que sair. Ninguém tem que sair. Ninguém tem que sair. Ninguém tem que sair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.